Sérvia e Kosovo não devem continuar a desperdiçar oportunidades para chegarem a um entendimento porque isso atrasa a eventual adesão de ambos à União Europeia. A mensagem dos eurodeputados durante um voto sobre o progresso das reformas nestes países da ex-Jugoslávia seguiu-se ao falhanço de mais uma ronda negocial em Bruxelas na quarta-feira, mediada pela alta representante da União Europeia para a política externa. O primeiro-ministro do Kosovo disse que a proposta da baronesa Aston é clara e nós aceitámos-la sem impedir quaisquer alterações. Como aconteceu nas reuniões anteriores, a Sérvia voltou hoje a recusá-la. Mas o chefe do governo da Sérvia também culpou o outro lado por não ter sido possível um acordo após 14 horas de negociação. É óbvio que o governo de Pristina ainda não está pronto para chegar a acordo e colocou vários obstáculos durante as negociações. Chegou mesmo a ameaçar resolver o problema no norte do Kosovo por outras vias. O primeiro-ministro sérvio refere-se à região em torno da cidade de Mitrovica com uma minoria de 50 mil sérvios e para a qual exige autonomia. Mas continua sem reconhecer o Estatuto de Estado ao Kosovo, sua ex-província que se declarou independente em 2008 e que é habitada em 90% por membros da etnia albanesa. O arranque formal das negociações de adesão da Sérvia à União Europeia depende de um acordo entre as duas partes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.